Olá, meu nome é Erika, eu sou professora da turma de Baby e de Jazz aqui do Carlos Eduardo Escola de Dança. Eu comecei meu estudo em balé clássico com 7 anos de idade. Com 18 anos comecei a dar aula. Antes disso, participei da companhia Infanto Juvenil e da companhia adulta do Tijuca Tênis Clube, lá de onde eu sou, do Rio de Janeiro, na Tijuca. Após isso, com 18 anos, comecei a dar aula de balé. Desde então, nunca mais parei. Quando me mudei aqui para a região dos lagos, não estava dando aula. E ano passado, cheguei aqui no Carlos Eduardo Escola de Dança. Fiz umas aulas com o Carlos, dei algumas aulas para ele. E esse ano, efetivamente, comecei a ter as minhas turmas, tanto a de Baby quanto a de Jazz iniciantes. Fui muito bem recebida, sou muito bem acolhida nessa escola de dança. Adoro o propósito do Carlos, adoro como é o trabalho dele. Me identifico e me sinto muito bem acolhida aqui nessa família, que é uma família, a escola de dança. Como eu vim de um lugar que também era na dança uma família, me identifiquei muito aqui. Espero que a escola só cresça cada vez mais, como são os objetivos do Carlos. E é isso. E é isso.